A prefeitura de Ipatinga trabalha para fazer o controle de cães e gatos na cidade que já ultrapassa os 20 mil contando somente os animais domésticos. É o programa de castração e estipagem desses bichos. Eles são dóceis, carinhosos e também curiosos. Mas por trás da história de cada um destes animais sempre tem um caso de abandono ou de maus tratos. Muitos deles já foram castrados, outros ainda aguardam passar pelo procedimento que pode dá-los uma vida mais saudável e tranquila. Os animais estão no Centro de Controle de Zoonoses de Ipatinga, onde também está o castramóvel recém-adquirido pela administração pública. O veículo é todo equipado para fazer a castração e microchipagem de cães e gatos. Para esta veterinária, a castração de animais em Ipatinga tornou realidade um sonho antigo, que vai trazer benefícios tanto para a população quanto para os animais. A castração faz parte de um programa contínuo de controle populacional de cães e gatos, que vem para resolver um problema, que é o animal abandonado, a reprodução indesejada e em função muitas vezes disso, de disseminação de doenças. Então a castração é parte de um programa de controle populacional e o objetivo principal é redução de incidência de doença, além do controle populacional em si, o controle de nascimento de animais. O último censo animal apontou que em Ipatinga possui aproximadamente 23 mil cães e gatos. O número pode ser ainda maior se contar o número de animais de rua. A meta da Secretaria de Saúde é fazer pelo menos 4.500 castrações ao ano. As castrações devem começar em janeiro de 2023. O serviço será oferecido para animais com idade entre dois meses e oito anos. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura de Ipatinga e realizar um pré-cadastro. Sara explica que as castrações serão feitas em ordem de grupos prioritários. O animal comunitário é diferente do animal abandonado. Ele já tem um vínculo com a comunidade, aquele animal que você vê que vive ali há anos, tem as pessoas que alimentam, ele tem uma referência. O animal comunitário deve ser castrado e ele faz parte do grupo prioritário. Geralmente, o pós-operatório da castração desses animais é feito em parceria com a própria comunidade, ONGs, protetores independentes. Uma pessoa acolhe, uma pessoa que já tem o interesse que esse animal seja castrado, está envolvida com ele, acolhe no pós-operatório e depois ele retorna ao local. É o que a gente chama de sede. Capturar, esterilizar e devolver ao local de origem. Porque o animal faz parte da fauna urbana. Então, a gente não trabalha com essa ideia de extinguir os animais do ambiente urbano. A gente quer atingir um equilíbrio e, acima de tudo, controlar a doença e o abandono. Bom, uma informação importante, gatos da raça persa e cães das raças bulldog, boxer, pug e shih tzu não serão contemplados no programa em virtude de protocolos anestésicos e do aumento do risco cirúrgico. O formulário para o cadastramento está disponível no site da Prefeitura www.ipatinga.mg.gov.br e outras informações no telefone 31 DDD de Ipatinga 3829 8383. 3829 8383.